Você pensa que é a última bolacha do pavote Você pensa que é a última bolacha do pavote Eu brinco em bolacha você, em bolacha, em bolacha você Recheada de morango, loja de água e sal, brilho e uiva Recheada de morango, loja de água e sal, brilho e uiva Sal, 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 se ajo a bolacha Você pensa que é a última bolacha do pavote Eu brinco, você pensa que é a última bolacha do pavote Eu brinco em bolacha você, em bolacha você Recheada de morango, loja de água e sal, brilho e uiva Recheada de morango, loja de água e sal, brilho e uiva Recheada de morango, loja de água e sal, brilho e uiva Recheada de morango, loja de água e sal, brilho e uiva E o que o e quer? Passado, passado Veste a dar de corão Vou deixar de agressar E o que o e quer? Passado, passado Você é chuva voando Você é chuva